Se você busca um caminho para lidar melhor com emoções intensas, melhorar suas relações profissionais, pessoais e encontrar um propósito na vida, este vídeo é para você. Existe uma técnica energética poderosa que pode te ajudar a lidar melhor com as emoções do medo, da tristeza, da raiva, da insegurança e outras. Eu sou Sandra Souza, mentora integrativa e estou aqui hoje para te apresentar o Teta Healy. Com o Teta Healy você vai aprender a encontrar a crença raiz das suas crenças limitantes e se conectar com a sua verdadeira essência, com quem realmente você é. Você vai ser autor da sua própria história, sair da posição de vítima e manifestar, criar a realidade que você merece e deseja de forma simples e natural. Nos dias 4, 5 e 6 de maio eu te convido para uma jornada única de transformação pessoal no workshop online gratuito Como se reconectar com a sua verdadeira essência. Clique no link e se inscreva agora mesmo. Venha começar a sua jornada de transformação pessoal. Venha ser autor da sua própria história.